Cara, eu vou... Vamos olhar isso aqui rapidão, vamos olhar isso aqui rapidão, na moral. Olha só, dá uma olhada. O Bruno comentou esse vídeo aqui, ó, que o Alan recomendou pra nós lá no Discord. Dá uma olhada, dá uma olhada nessa porra, dá uma olhada, dá uma olhada nessa loucura. Quem mente bastante deve ter a rede social banida. Com certeza. Deve. Fake news dá engajamento. Mentir é crime. Você acha que um bilionário como o Elon Musk premia o discurso de ódio nas redes? Sim, totalmente. Os caras são os filhos da puta, mano. Sobre polêmica que o Elon Musk e o Lucas... Eu quero que esses caras morram, eu quero que esses caras serem proibidos de entrar no Brasil e que as empresas deles sejam tudo jogadas pra fora daqui. Você é doido? Doido. O Lula falou que 12 milhões de crianças palestinas morreram em gás. Ele mentiu nisso aí. Você quer baixar pra gente poder banir a rede social do Lula. Você assina pra gente? Não, de jeito nenhum. Mas por que não? Ah, vai tomar no cu. Caracas. Ele mentiu, ué. A rede social dele é... Calma. Calma. Que dependendo quem mente é liberado. Quem mente é liberado. Temos que ver aí. Foi uma mentirinha? Foi. Mas quem foi que mentiu? Foi Bolsonaro ou foi Lula? Calma lá. Vamos ter que botar aqui na balança da realidade, ó. Sacas. Ele mentiu, ué. A rede social dele é dele. Ele faz o que ele quiser. E outras pessoas acharem. Outras pessoas podem assinar. E se fosse um cara de direita mentindo, você assinaria? Depende do cara de direita também. E o massacre do... Você tá entendendo, cara? Você tá entendendo a lavagem cerebral que é ser de esquerda? Você tá entendendo? Não, é sério mesmo, cara. Não, mas... Fica tranquilo. Vai piorar. Fica tranquilo que vai piorar muito. O que você acha? Eu sou contra matar a Palestina. Você sabe qual que é a expectativa lá da galera da Palestina? Você sabe quanto que é? 17 anos. Porque é burro. 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 E esse cara aqui, ó... Ele tá falando... Cara, como que a expectativa de vida de um país é 17 anos, cara? Como que a expectativa de vida de um país é 17 anos? Ele acabaria em 20 anos. Ele acabaria. O país acabaria. A expectativa de ser 17 anos também é uma mentira, né, irmão? De vida. Mano, pesquisa. Cara, eu jurei que ele ia largar o argumento. Vai ler um livro. É literalmente. Joga no Google. Cara, quando eu tava olhando esse vídeo pela primeira vez, eu botei pause e escrevi. Mas eles vão mostrar aqui. Joga no Google agora. Pede pro teu parceiro jogar no Google. Você vai ver. Vou jogar. Expectativa de vida na faixa de Gaza. 17 anos. 17 anos. No máximo, 23. No máximo, 23. Pode pedir pra galera ir pesquisar. Isso não é fake news. É só uma coisa. É óbvio que não é fake news. É óbvio. A expectativa de vida em faixa de Gaza é 73 anos. Nada a ver. Eu pesquisei. Eu joguei no Google e aparece a expectativa na faixa de Gaza é 73 anos. Não, nada a ver, irmão. Pesquisa a expectativa de vida na Palestina. Coloca ali embaixo. A faixa de Gaza não é palestina. Mano, a faixa de Gaza não é o todo da Palestina. Pesquisa. Palestina, expectativa de vida. 74 anos. Aumentou um. Fiorou. Nossa, nada a ver, cara. É fake news? Pô, eu acho que eu só me equivoquei. Ele só se equivocou, galera. Ele só se equivocou. Você tá entendendo, cara, que tem uma galerinha... Ele talvez... Ele talvez... Provavelmente ele se equivocou mesmo. Mas você tá entendendo que... Tem uma galera que escuta essa parada aqui. Tem uma galera que escuta essa parada aqui. Eles falam na faculdade. Eu falei pra vocês, quando a minha irmã deixou de ser esquerdista. Que chegou lá no... Tava num... Numa palestra lá e tal. E subiu alguém no palco e falou assim... O Bolsonaro vai acabar com a saúde no Brasil. O Bolsonaro vai tirar toda a... A verba da saúde no Brasil e vai acabar a saúde no Brasil. Minha irmã falou... Levantou e saiu. Porque a minha irmã, apesar de não gostar do Bolsonaro... Mas ela falou... Não, eu sei que tem as cláusulas lá que X% orçamento é pra saúde. Não tem como tirar. Já tá retido. Leia essa porra, tá ligado? E ela pegou e saiu. Mas você tá entendendo, cara? Que a galera faz isso aí. O Lula... O Lula... O Lula, quando o Lula fala besteira... É um lapso. É só um equívoco. É uma... Quando o Bolsonaro cometia um equívoco... Falava alguma besteirinha... Uma piadinha... Não, era um ataque. Era homofobia. Era transfobia. Era caralheofobia. Era tudo. Menos um lapso. Menos um erro. Menos alguma coisa. Sabe? É uma... É por isso que eles querem controlar. Era uma gafe. Era uma gafe. É um equívoco. E aí o que acontece? É por isso que eles querem controlar as redes sociais, cara. No momento que eles conseguem controlar as redes sociais... Esse tipo de coisa aqui... Some. Some. O Lula vai falar um negócio e a gente vai ver... Não, mas tá errado isso aqui. Que o Lula falou que morreu 20 e poucos milhões de crianças na faixa de Gaza. Cara, ele... Tipo assim... É isso que fala, né? Tipo... O Peter Van Kapps fez um vídeo muito bom onde ele pegou um compilado lá de várias coisas que o Lula tava mentindo. Literalmente mentindo. E é isso aí. Tu fala um número alto. Tu... 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 Tu usa como uma hipérbole, né? Tu joga um número alto e foda-se, cara. A galera não sabe o que é milhão. A galera não sabe o que é bilhão. E já era. Entendeu? É uma... É uma estratégia que a galera usa, tá ligado? Ah, mas e os 23 milhões de crianças que morreram, cara? Porra. É complicado, tá ligado? Tu... Tu... Tu conversar com essa galera sobre esse tipo de assunto. Tu viu o cara ali. O cara provavelmente escutou isso de algum professor na faculdade. Tá ligado? Tava lá entre uma fumada e outra de maconha do professor. O professor vai lá e caga alguma besteira. Fala pra essa galera. Mas não. Mas morreu 150 bilhões de pessoas. Expectativa de vida é 6 meses na faixa de Gaza. Tá ligado? Pô... É complicado, cara. E aí tu tem que argumentar com essa galera. Aí tu argumenta com essa galera. Fala, não, vai pesquisar. Aí eu... Não, beleza. Vou... Que é uma pesquisa básica no Google, né? Você bota aqui, ó. Expectativa de vida na faixa de Gaza. Até tá aqui o histórico. Tá aqui. Tá aqui. Expectativa de vida na faixa de Gaza. 70% de 70%. Até a pirâmide... A pirâmide demográfica deles aqui. Ah, não. Mas é expectativa de vida na Palestina. Tá aqui. Expectativa de vida na Palestina. 74.1. Tá ligado? Não, mas vai pesquisar. Vai ler um livro. Eu achei que ele ia largar essa do... Vai ler um livro. Se o cara largasse, vai ler um livro aí. Pra mim deu, né, cara? Pra mim deu. Mas você tá entendendo, cara? Veja bem. Entenda. Entenda como a morte recorde dos eno-mames faz bem pra fauna da floresta amazônica, não é mesmo? Faz o L. Faz o L. Fala de... Vem.